Um dos momentos mais aguardados das eleições são os debates, e ao longo dos anos várias cenas estranhas e engraçadas foram protagonizadas pelos candidatos, que são simplesmente inacreditáveis. Hoje separei os momentos mais absurdos dos debates na TV. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já confirme o seu like! Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais gente, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Em 2016 teve eleição municipal em Diadema, e o candidato Silvio Roque Neto, mais conhecido como Russo, foi o primeiro a falar, e o tema era desenvolvimento social. Só que o coitado não entendeu bulhufas, ou não estava preparado para responder sobre essa questão, porque ele trava mais do que adolescente apresentando seminário na escola. Desenvolvimento social. O repórter nem sabe como conduzir, e tenta dar uma ajudada sugerindo que ele fale sobre algum assunto relacionado, porém o russo faz jus ao apelido, e parece que nem fala português, mano. Afinal de contas, não consegue desenvolver nada sobre o assunto, mais perdido que surdo em dia de bingo. Nem quando ele tenta, sai alguma coisa que faça algum sentido. O pior é que ele fica o restante do tempo calado, pois não consegue dizer muita coisa, e precisa esperar o fim do cronômetro para ir para a próxima pergunta. Em 2010, as eleições do Distrito Federal foram marcadas pela candidata Wesley Roriz, que simplesmente disse o que todo político evita falar. Ela quis defender a corrupção segundo palavras dela mesma. Acho que essa senhora trocou as bolas, pois começa a elaborar seu pensamento dizendo que não vai ter nenhuma irregularidade no seu governo, e que teve uma boa criação. Mas a pós, contraria tudo isso com a frase polêmica. Então eu não concordo com corrupção. Eu quero defender toda aquela corrupção. Eu quero defender. Nas eleições presidenciais de 2014, nós acompanhamos uma figura chamada Eduardo Jorge, que teve alguns momentos irreverentes durante sua participação nos debates. Em um deles, o ex-deputado intimou a candidata Marina Silva para fazer uma pergunta, e no meio do papo, soltou que a dívida ia ficar magrinha igual ela. Auditar a nossa dívida, botar ela numa ressonância, ela vai sair magrinha, parecida com você. Que deselegante! Por essas e outras, o candidato ficou famoso pelas falas engraçadas, que aliviaram um pouco os debates daquele ano. Outro momento foi quando o Levi Fidelix reclamou sobre impostos, e ele soltou um não tenho nada a ver com isso, tirando uma boa gargalhada da plateia. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Aqui no Amazonas, o debate para governo do estado foi marcado por uma fala meio estranha do candidato Israel Tuyuca. Ele, que é de origem indígena, veio com uma proposta muito vida louca. Porque, segundo o próprio, já que os europeus invadiram o Brasil, a solução agora é que a gente vá lá e invada a Europa. Se os portugueses invadiram o Brasil e a Amazônia, nós vamos invadir Portugal. Buscar recursos! E o candidato ainda dá nome aos bois. Seus principais alvos são Portugal, é claro, França e Holanda. Três países que há 500 anos atrás estavam dando aquela surrupiada básica no nosso país. Isso sim que é reparação histórica, né? Nós vamos invadir? França? Holanda? Por que vocês vieram aqui até aqui e levaram essas coisas? E não tem risadinha não, mano. Parece que Israel realmente acredita que seria viável nosso país invadir três nações europeias para ir atrás de recursos. Isso porque a vaga era pra governador. Imagina se fosse pra presidente! O que esse cara não ia prometer? Em 2020, nós passamos por uma eleição de prefeitos e vereadores. E em Itu, o candidato Reginaldo Carlota, chamou a atenção do Brasil inteiro com uma de suas falas, quando disse que havia sido convidado por outro candidato para tomar um vinhozinho e comer um peixe. Bom, se fosse em um restaurante, tudo certo. Porém, o convite era para um local, digamos, mais reservado. Logo que eu fui eleito vereador, por que começou nossa trita? Porque o senhor uma vez me chamou pra tomar um vinho e comer um peixe em um motel. Ai, que delícia! Depois desse comentário, a bacharia tomou conta e na tréplica, seu concorrente disse que mesmo que jogasse no outro time, não teria nenhum interesse nele. Até porque se essa opção tivesse, bom gosto teria. Não teria um mau gosto, em especial na questão estética, intelectual. Porém, Carlota não gostou muito dessa resposta e ficou hashtag chateado. Eu vou dispensar a réplica, só fiquei magoado pra ele me chamar de feio. E quem aí se lembra do saudoso Plínio de Arruda Sampaio, que antes de bater as botas, deu as caras no debate presidencial de 2010. E em um determinado momento, ele teve direito à réplica, porém ficou sem saber o que fazer. No final das contas, precisou se desfazer de sua réplica, pois não conseguiu formular o que falar ao oponente. Nem mesmo depois que o mediador explicou o que ele deveria fazer, estava mais perdido que cebola em salada de fruta. Outro momento memorável do então candidato para presidente da república, foi respondendo uma pergunta feita pela Dilma, sobre um assunto que ele não manjava muito. Algo sobre compra de navio para Petrobras. Pelo menos ele foi sincero, e mandou na lata que não fazia ideia do que se tratava. A candidata ao governo do Piauí, Lourdes Melo, já tinha chamado a atenção no primeiro debate televisionado, e não deixou por menos quando chegou no último. No meio da sua pergunta para uma adversária política, ela começou outro assunto, falando sobre o concorrente Diego Melo, afirmando que ele tinha uma arma na cueca. Onde um candidato, ele tem uma arma, eu olhei para ele, será que ele botou dentro das cuecas? Você está levantando as mãos de forma demagógica, ele tem uma arma na cueca, só pode ser na cueca. Como se não bastasse, ela ainda pede que o coronel mostre o 3-8 em rede nacional. E claro que o candidato racha o bico com a situação. Como citado, Diego pede direito de resposta e explica que, como policial, só anda armado e tem o direito de porte. Porém, Lourdes dificulta a explicação e fica gritando, sendo possível ouvir seus comentários mesmo com o microfone no mudo. Pois é, dessa vez realmente queriam calar ela, hein? Vamos respeitar, candidato. Reestabelecido o senhor candidata, por gentileza, candidato. Candidata Lourdes Melo, por gentileza, candidata. Em 2016, nos últimos minutos, já nas considerações finais do debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo Pacheco não conseguiu se levantar para fazer sua fala de encerramento. O motivo? O paletó do político ficou preso na cadeira em que estava sentado e, por mais que ele tentasse se desvencilhar do objeto, não deu certo. Candidato, está com um problema no terno aí? Socorro! Pode responder daí mesmo, candidato. Por favor, candidato, pode responder daí. O coitado precisou dar sua declaração lá mesmo onde estava, sentado daquele jeito. Teve até o momento em que outro candidato tentou ajudar o colega, porém sem sucesso. Acho que a cadeira estava torcendo para outro partido. A candidata ao governo do Paraná, professora Ângela, precisava fazer uma pergunta sobre infraestrutura do transporte e já chegou no cúlpito toda estabanada, derrubando até a caneta no chão. Mas isso é o de menos, tá? O pior foi na hora de falar no microfone, pois a professora simplesmente não sabia o que dizer. É falta de remédio. Praqueza. A mulher procura no meio das suas várias folhas, só que os 30 segundos não são o suficiente. E ela acaba deixando escapar a oportunidade de colocar o oponente contra a parede. Bom, na hora da apresentação na frente da turma, se algum aluno fizer algo assim, acho que ela daria nota vermelha. Porém, parece que o jogo virou, não é mesmo? Durante uma entrevista, o candidato para governador Magno Souza, lá do Mato Grosso do Sul, fez propostas que todo trabalhador gostaria de ouvir, pra ver se conseguia levantar alguns votos. Nós vamos aumentar o salário e nós vamos diminuir mais o serviço. O maluco é bravo. Em defesa do Magno, ele diz que está autenticando o que vai prometer e não o que ele vai fazer. Entendeu a diferença? E tá tudo autenticado que nós vamos prometer. Embora pareça algo maravilhoso, é difícil de acreditar, né? Porque aumentar o salário já é uma coisa difícil. E ainda por cima, diminuir a carga horária e dar mais folga para o trabalhador, acho que seria impossível. Afinal de contas, aqui é o Brasil, né? E não a Dinamarca. Em 2010, o programa TV5 realizou sabatinas com os candidatos ao Senado pelo Acre. Porém, o que não sabiam é que em vez de um local de debate, o estúdio viraria um ringue do UFC. Estava na conversa era João Correia, que em determinado momento começou a citar alguns outros políticos, fazendo uma espécie de denúncia ao vivo. Só que o apresentador interrompeu o candidato por ficar com medo da emissora ter problemas com a justiça eleitoral. Coisa que deixou o tal João pê da vida. Eles começam a falar um por cima do outro, até que os ataques começam. O jornalista diz que ele é um desequilibrado. O candidato diz que o jornalista é um vendido. E aí já viu, né? É só ladeira abaixo. Em determinado momento, eles se levantam e resolvem para a briga ao melhor estilo rock balboa. É, eu não vou mostrar a cena na íntegra, porque o YouTube pode desmonetizar meu vídeo. Se você quiser ver completo, é só dar aquela pesquisada marota, belezinha? E mano, tem tombo, pontapé, soco, nem a equipe consegue controlar os dois. E o pior é que parte dessa treta foi transmitida ao vivo. Por sorte, nenhum dos envolvidos se machucou. E mesmo com esse episódio lamentável, João Correia conseguiu ganhar as eleições daquele ano. E mano, se você assistiu até aqui, deixa eu te fazer um pedido. Se inscreva nesse canal, pois queremos chegar a 6 milhões de inscritos. Já se inscreveu? É isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aqui na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. É só clicar e ver até o final, hein? Então é isso, até o próximo vídeo.